Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala aí pessoal do canal RSO Antenas, sejam bem-vindos e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações, compartilhe nosso vídeo pessoal, pois é muito importante para o crescimento do nosso canal, pessoal a partir de hoje vamos começar uma série de vídeo aí, fazendo os apontamentos, testando os LNBs, fazendo uns kit carona aí, mostrando pra vocês, então a partir de hoje começa aí, sempre vai ter esse comecinho aqui e a cada vídeo eu vou colocando o que nós vamos fazer no começo do vídeo, vamos nessa aí pessoal, vamos nessa, fala aí pessoal, vamos testar agora o kit carona com 70W na base, 70W na base e 63 de carona, vamos ver o que, o que que dá aqui, apesar que eu peguei uma antena ruim e empenada, que não consegue dar mais ganho, mas vamos nessa antena mesmo, vamos ver aí, pronto, tá aí pessoal, 70W na base, dando 12, 11.7, né, cai um pouquinho mais, tá vendo que tá na, claro, ó, tirado do múlti, tá ouvindo né, não muda, nos canal, no BIP também dá, tá, normal, vamos ver agora aqui, como que tá o sinal do 63W, né, 63W, vou mudar aqui, vamos ver se ficou já no 63W, né, ó, 63W, vou até colocar lá no, que tem um canal aqui já com 63W, né, no canal fraco, não vou colocar no STPM mesmo, TPSM, depois eu mostro no canal lá, o véãozinho passando lá, tá longe, mas tá passando, vamos aqui, vamos aqui, 63W, ATP, 11,593, 30.000, tá dando 11DB, tá, 11,11.2DB, é um TICN, mer, 8,8, pouquinho oscilando, vamos ver nos canal, se, se vai pegar o canal, a TV de Portugal, aí, informação, TV de Portugal, RTPI TV, RTPI TV, 63W, tá, 70W no centro, 63W, de Carona, se é o melhor, tá aqui pra região sul, é o melhor que tem, tá, vamos ver se deu a Bia apontamento ou não, tem o 61 aqui, vamos ver se deu, 61, acho que se, se não me engano, a TV é mais, ele fica sem sinal, porque não deu, não, sem Bia apontamento, não dá Bia apontamento no Carona, então pessoal, esse aí foi o vídeo, tá, do kit Carona, com 70 na base, e, o 63 de Carona, como vocês viram, vou colocar na, RTP, né, que é a TP de Portugal, informação, tá no 63W normal, passando aí, sem vocês mexerem lá, agora, vou mudar o cabo, o cabo tá no outro, ele não vê lá, olha aqui, no primeiro, que é o 70 da, são mil aqui o sinal, dá um exit, escolher o canal claro, vai tá passando aí, então pessoal, canal claro, informação, esse aí foi, o apontamento do kit Carona, tá, vamos em frente aí, até o nosso próximo vídeo, fui, E aí E aí